Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai visitar um bazar e espero que vocês gostem, já se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem a bater a meta de 30 mil vai no meu Instagram também pra vocês me ajudarem por lá no meu TikTok é tudo a mesma coisa, tá gente? Arroba Carol Meiras e é isso, lembrando que eu tô fazendo assessoria também, então eu compro as peças aqui em São Paulo envio pro endereço de vocês pra vocês poderem revender com preço muito bom é ótimo pra quem tem um brechó, pra quem quer abrir um brechó ou pra quem só quer consumir peça com preço legal então eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na tela pra vocês, pra vocês me chamarem e a gente combinar tudo certinho sobre assessoria, tá? se vocês quiserem pode comentar aqui no vídeo também ou pode me chamar no Instagram, no TikTok, o que for mais fácil pra vocês mas acredito eu que o WhatsApp é mais fácil, então por isso eu deixo aqui na tela pra vocês me chamarem, tá bom? e é isso, gente, agora a gente vai entrar agora no bazar ó, tem estacionamento e agora eu vou entrar lá no bazar e mostrar tudo pra vocês, tá? então vamos lá veio entrar aqui e vou tentar mostrar tudo pra vocês ele é bem grande, achei que fosse até menor tem bastante roupa, viu? um garimpado bom, gente, vou começar mostrando pra vocês essa primeira arara que é de vestido, tem bastante arara de vestido, tá? mas já vou adiantando também que não tinha muita marca, assim, conhecida, tá bom? mas eu vou mostrar o que tem e a média de preço dos vestidos era entre 15, 20 e 25 reais, tá? a não ser aqueles que estavam na etiqueta ó, e aí tinha algumas opções que eu vou mostrar, tá vendo? 20 reais, essa era a média de preço e aí vocês vão vendo se vocês gostam de alguma coisa essa arara de vestido era a que tava mais fácil pra mostrar porque as de blusinhas tava, assim, extremamente abarrotada, sabe? muito cheia mesmo e ó, esse rosinha tava 20 era um rosa pink bem bonito, ótimo pra usar no verão agora porque ele era de alcinha, mas ao mesmo tempo ele era meio chique, sabe? ó, esse daí também tava por 20 como eu falei, média de 20, 25, 15 fica entre esses valores, tá? ó, esse daí era como se fosse um plus size porque ele era bem grandão e tava 25 reais esse, gente, esse riscadinho eu gostei bastante eu achei bem fofinho, inclusive achei que era até um número maior mas ele era P e ele provavelmente deve ser aquele estilo de vestido mais larguinho tinha esses detalhes de botões e também tava por 20 reais, tá bom? e já vão comentando aí, gente se vocês tão gostando dessa temporada em São Bernardo eu vou tentar fazer, assim, um pouquinho de vídeo em cada lugar onde for possível porque, assim, é uma hora da capital, mais ou menos e, assim, pra ir todo santo dia é meio puxado, né? então eu tô tentando fazer o máximo tô tentando gravar no máximo, assim, os dois vídeos pra vocês não ficarem muito atrasados nos dias também porque vocês sabem que eu gosto de gravar no dia e postar no mesmo dia inclusive esse eu gravei hoje, tá? e aí eu cheguei em casa agora tô narrando esse vídeo agora e vou postar pra vocês agora, tá bom? então, assim, é um pouquinho puxado pra ir pro ABC pras regiões mais afastadas da capital que é onde eu moro então... mas eu tô fazendo um esforço pra vocês, tá? porque eu quero trazer coisas diferentes coisas novas e eu sei que tem pessoas que me assistem de todo canto então eu quero agradar todo mundo, tá? vocês viram que tinha um vestido de 35 eu acho que era o mais caro inclusive ele era um farm eu acho que era por isso que era mais caro mas tem bastante opção aí, ó e pra todos os gostos, tá? é... opções mais curtinhas mais apertadas com pedrarias esse era bem bonitinho bem soltinho gostosinho, sabe? esse era uma outra área de vestido e pra vocês verem, gente tava um pouquinho cheio porque eu fui garimpar nesse nesse bazar na hora do almoço ou seja, é o pior horário porque todo mundo vai pro bazar e essa arara era de blusinhas, tá? essa Thalita Come tava por 20 reais e gente, uma coisa que eu reparei nesses vídeos que eu ando fazendo assim no ABC não tem muita peça de marca, sabe? eu não sei se tem alguma diferença mas não tem muita peça de marca mas eu tô amando visitar e tem muita peça legal, tá? porque eu já falei não precisa ser de marca sendo boa pra mim já tá valendo ó, essa blusinha era como se fosse um... não é crochê tem um nome esse tecido eu não sou muito boa com tecido, viu gente? vocês já perceberam, né? com nomes de tecido eu não sou muito boa, não mas era bem bonita a verdinha também nessa faixa de preço, tá? 15, 20 reais mas aí depois eu descobri que tem uma parte mais barata lá embaixo eu descobri sem querer na hora que eu fui pagar minhas comprinhas, hein? então vocês vão ver já já essa blusinha amarela era batinha uma coisa mais fofa a gente tava a 20 reais também essa blusa que tinha manguinha bufante tá vendo? meio setinha assim bem bonitinha tava 20 reais e tipo assim gente eu adoro esse estilo de blusinha sabe? eu gosto bastante essa camisa tava bem linda eu reparei que era um tecido assim muito bom e aí eu fui ver o nome na etiqueta era uma marca que eu não conheço mas não foi fabricada no Brasil era dos Estados Unidos ou era Londres eu não sei mas tava 20 reais e era uma camisa bem pesada sabe pra você usar com calçadinhos eu não sou muito fã de camisa acho que tem que ser uma ocasião bem especial pra eu usar assim sabe? mas tava bem bonita e era um tom que eu gosto essa vermelhinha também tava por 20 a maioria resumindo a maioria das peças nesse bazar aí no andar de cima porque tem um andar de bar vocês vão ver já já tava por 20 reais 20, 15 no geralzão assim mesmo era esse valor pra ser mais exato era esse valor 15, 20, 30 35 no máximo mesmo tá bom? ó mais blusas mais roupas mais camisa essa arara era só de camisas coloridas blusas de manga longa essa se eu não me engano era da Fórum gente uma marca bem antiga e boa coisa assim que dura mesmo sabe? calça jeans jaqueta eu tenho uma jaqueta e uma calça jeans que assim é muito, muito boa acabei derrubando aí mas tava por 10 reais e ela era bem bonita um tom de roxo meio violeta sabe? a coisa mais linda gostei bastante aí eu continuei olhando as camisas tinha duas araras de camisa tá? esse bazar até que é bem grande então não dá pra olhar tudo, exatamente tudo detalhe por detalhe eu tô mostrando aí pra vocês verem o que tem e tinha também um setor de fantasias porque bastante gente já me perguntou aqui nos comentários então a partir do momento que tiver no bazar eu vou mostrar pra vocês tá bom? tava numa média de 20 reais tinha infantil vários personagens e adulto também então isso é muito legal porque às vezes não tem adulto é muito difícil encontrar fantasia adulta e era essa mesma faixa de preço tá gente? 20, 25 essa da rainha de copas tava bem bonita e era adulto tava por 25 reais tá? calças eu particularmente não gosto quando as calças estão assim porque dá muito trabalho pra mostrar essa da era da desarme bem bonita também e tava na mesma faixa de preço tá? 25 reais quando as calças estão penduradas dessa forma gente, é muito ruim eu prefiro até que esteja numa bancada do que dessa forma porque você vai tentar mostrar aí cai e aí não dá pra mostrar direito enfim ainda bem que eu tenho o Lucas pra me ajudar e ele esticou algumas aí pra vocês verem mais ou menos como que é o modelo da calça porque assim mostrar assim por cima não dá pra saber se ela é flare se ela é skinny se ela é mom jeans enfim não dá pra saber então eu tô mostrando aí o máximo que deu essa calça era da canal tudo na mesma faixa tá gente? 10, 15, 20 tinha algumas coisas que não tinha valor porque provavelmente caiu é um bazar muito movimentado principalmente na hora do almoço que é a hora que eu fui pra mostrar pra vocês ó essa daí era da fórum também eu já falei que essa marca é bem boa e tava 20 reais ó branca era um branco meio creme sabe? tava bem novinha e tinha várias calças principalmente calça social então pra quem procura aquele tecido social tanto pra trabalhar ou porque gosta mesmo pra quem trabalha em escritório acho que é uma boa e tinha bastante opção tá? tudo 10 e 15 reais essas sociais na parte de calçados que eu tô mostrando aí pra vocês agora não tinha muita opção legal já vou adiantando vocês não tinha muita opção legal eu não sei se é porque talvez eu tenha ido num dia não tão bom assim mas eu mostrei o que tinha esse daí era um arezo uma anabela da arezo acho que tava 30 reais se eu não me engano eu acho que era isso porque também tava anotado de caneta e às vezes né gente não dá pra ver assim com exatidão o valor porque anotado de caneta é meio ruim eu particularmente não gosto ó esse daí era uma da Melissa não tinha preço ó vocês conseguem ver aí não tinha preço eu também não tô tão cega assim e aí tinha algumas Melissa viu gente algumas opções de Melissa alguns calçados de salto ó esse daí era um chinelinho da Melissa achei bem fofinho esse daí inclusive só que eu não sou a fanática por Melissa não gosto muito eu acho meio duro dói um pouco meu pé mas tava bem novinha essa daí tá claro marca de uso tinha mas tava bem nova e os sapatos infantis estavam por 5 reais como eu mostrei pra vocês tá promoção infantil ó 3 peças por 10 reais então mamães que moram perto ou que moram aqui em São Paulo e querem ir já vou adiantando que é mais ou menos uma hora de carro tá mas enfim vale super gente eu adoro ir pra esses lugares e é meio que uma viagenzinha mas eu adoro ó tá vendo eu só não consegui com muita frequência porque querendo ou não né uma viagem aliás uma hora é um tempinho mas tinha esse cardiganzinho rosa vocês viram gente até esqueci de falar uma fofura com vários lacinhos e nessa promoção tá 3 por 10 reais esse daí não era tava aí no lugar errado eu fui ver o preço ali eu vi que era adulto mesmo tá ó essa blusinha jeans que fofura olha que fofura gente eu tentando mostrar e o Lucas jogando em cima da minha peça vê se pode olha era jeans com bolinhas a coisa mais fofa como se fosse uma batinha sabe manguinha canoa esse era um coletinho eu tentei ver se era de alguma marca específica mas não era só que era bem bonitinho e bem gostoso o material sabe bem aquele material que te abraça tecido que te abraça tipo cobertorzinho e aí gente tem que fuçar tinha muita gente na hora que eu entrei nesse cestão aí de 3 por 10 reais e aí eu fui na hora que tava mais tranquilo então ó tô mostrando pra vocês que também tem utensílios pra casa acessórios tá vendo no acessórios fica uma outra pessoa pra fazer a notinha pra você tá então se você quiser ver algum acessório você tem que pedir pra ela ela pega pra você e é isso tinha óculos de sol não tinha muita opção mas tinha essa parte de bolsas também tinha algumas opções essa verde tava quase inteira quase não tava muito muito 100% dá pra usar mas não vai usar muito sabe e não tinha preço também eu não sei se tava dentro mas teve uma que eu abri e não tinha preço não essa daí também tava bem diferente ó toda trabalhada essa tava inteira tá gente não tinha descasco não tinha nada tava bem bonita inclusive é eu gostei bastante e essa era uma Guess bem vintage ó só que tava um pouquinho descascada vocês vão ver aí porque eu vou mostrar pra vocês mas tava um pouquinho descascada ó tá vendo na alça por dentro ela tava um pouco também e aí eu fui pra parte masculina porque eu sei que os homens também me pedem e eu não posso deixar ninguém de fora né gente vocês sabem que eu gosto de mostrar de tudo pra vocês e o mais rápido possível pra vocês poderem comprar as peças que vocês veem aí no vídeo porque eu gosto de assistir coisa assim quando eu assisto uma coisa eu quero que a coisa ainda esteja disponível pra mim então por isso que eu tento fazer o máximo eu corro muito gente muito pra poder gravar e no mesmo dia postar pra vocês porque não é fácil principalmente essa narração aqui que eu tô fazendo agora não é fácil fazer porque às vezes eu tenho outros compromissos e aí eu tenho que parar pra poder narrar mas enfim esses masculinos aí tava um bem bonito esse gente que eu derrubei de novo era da John John bem bonito e grosso tá? R$25 tinha um outro da H&M também que era uma blusinha básica vocês viram aí Pierre Cardin que é uma marca bem boa também tava por R$25 tinha algumas outras opções aí ó essa era uma Polo que eu não conheço a marca era Polo alguma coisa tava por R$35 tava super nova essa daí viu? e aí tinha umas outras opções aí ó tudo Polo por R$10 R$15 R$20 essa era uma da Nike bem bonita também branca super novinha gente ó tava por R$15 e aí foi aonde eu achei o super achado descendo gente na portinha perto do caixa onde você faz a nota tem essa porta aí que vocês descem e dão de cara com o saldo deles o saldão ou seja peças por R$4 e aí eu entrei o Lucas já avistou a Yves Saint Laurent gente tô saindo do bazar agora ele fica aqui ó mas como vocês viram tem outra entradinha ali pra um saldão que o preço é melhor ainda espero que vocês tenham gostado desse vídeo já se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem a bater a meta de R$30.000 vai lá no meu Instagram também pra vocês me ajudarem por lá no meu TikTok que é tudo a mesma coisa arroba carolmeiras e gente lembrando que eu tô fazendo acessoria tá então eu compro as peças em São Paulo pra vocês e envio pro endereço de vocês pra vocês poderem revender se vocês tiverem interesse me chama no WhatsApp que vai tá aparecendo aqui na tela e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau